Fala galera, tá começando mais um vlog aqui no nosso canal. Nossa, tu fala nossa, eu falo nesse? Nunca dá certo. É, confusão funciona. Enfim gente, tamo aqui no Paraguai, dormimos aqui, foi bem tranquilo, a gente tá na cidade de Lima, aqui no Paraguai. E foi super tranquilo dormir aqui, a gente dormiu em frente ao posto policial, né gente? A gente tá com escuta. Mas os cidadãos falaram que é bem seguro, então... Aqui eles falam que é seguro? Sim, seguríssimo. Toda vez que a gente fala, a gente pergunta se é seguro ou não, que amedrontaram a gente falando que tinha lugar perigoso, eles falam, gente, tem lugar que é perigoso, dependendo do lugar eles falaram a verdade. Então assim, parece que a gente tá nos lugares só seguros, porque todo mundo até agora falou aqui, de boa, de boa na agulha. Esse cantinho aqui tem muita plantação na região que a gente tá aqui. E é lugar de fazendeiro, né? É. Como é que vocês falam fazendeiro em espanhol? Alguma pergunta? Tô na dúvida também. Como é que é? Agro? Agro, não. Agroboy, não. Enfim, gente, tamo aqui no Paraguai. Hoje a gente acordou um pouquinho tarde, né? Porque já que aqui tá seguro, a gente tá debaixo de uma árvore, deu pra dormir bastante. A gente vai ver se encontra alguma coisa pra fazer. O Alê falou que botou na nossa rota aí, porque ele é o cara da rota, né? Umas cachoeiras. É, tu é o cara da rota. Eu não sei nada. Se ele me soltar aqui, eu me perco, entendeu? Botei algumas coisinhas aqui pra gente fazer, não sabendo se vai dar, porque no último vlog a gente foi em algumas coisas que não deu pra fazer, então é isso. Hoje a gente vai caçar alguma coisa pra fazer. Exato. Todo dia, que é um dia de aventura, vamos caçar coisa pra fazer. A gente tá aproveitando que a Francisca tá se comportando super bem. Exatamente. Então assim, só vai. Zero perrengue. Ah é, a Francisca inclusive se deu muito bem com a gasolina daqui até agora, né? Muito bem. Se deu bem, né? Com certeza. Então é isso. Tá começando o vlog de hoje, hein? Gente, a gente achou aqui muito tranquilo. Muito tranquilo. Não sei se dá pra vocês ouvirem de fundo. Tá viajando, menino. Tá tocando. E você chamou mesmo? Olha lá. Deve ser. Aqui tem umas musiquinhas diferentes, gente. A gente vai tentar botar até na nossa playlist. O que que tu acha? Se der, de repente. É, né? Não, pô. A musiquinha é gostosinha. É diferente. E é baixinho, gente. A gente não tem como reclamar de música que é alta até agora. A gente até ouviu o pessoal botando uns sonzinhos, mas é baixinho. Gostei disso, hein? Gostei. Gostei disso, pra deixar claro, né? Não, é porque eu odeio música alta, gente. Você não precisa compartilhar a tua música com os outros toda hora. Enfim, olha só. Vou mostrar aqui. Dormimos, ó. A época que eu não sei se ontem de noite como a gente chegou deu pra ver. A nossa cama tava aqui, ó. A parada aqui. Aqui é o posto de polícia. E aqui é o posto que a gente tomou banho ontem, ó. Tomou banho ali, ó. Petron. E, ó. Tamo no centro da cidade, ó. Aqui, ó. Na frente é aquela pracinha. Que tinha as luzinhas que a gente mostrou no vlog passado. Muito tranquilo aqui a cidade de Lima. Tranquilo mesmo, gente. Eu achei até que era uma cidade fantasma quando a gente chegou. Porque não tinha um carro passando. Não tinha nada. Mas tem gente que mora aqui, tá? Agora a gente já tá, ó. Organizando a nossa casa. Pra se retirar, né? O Alê pegou o nosso pano de prato. Novo. Ó, ó, ó. Eu adorei esse pano de prato, gente. Eu tô com pena porque o Alê vai sujar ele que é uma beleza. Vai ter que sujar, né? Mas olha só que bonitinho que ele é. Ele é de batata frita. Eu achei a coisa mais linda. Mas ele vai se desfazer. Infelizmente, o pano de prato não foi feito pra ficar guardado. Foi feito pra usar. Foi feito pra guardar. Guardar no coração de Lala. Enfim. É isso. O Alessandro falou que vai usar e vai destruir o calor. Vou botar as coisinhas aqui. Vamos organizar a casa que a gente já vai procurar outro lugar. Porque, gente, é uma coisa que a gente não pode negar. Aqui é quente, viu? O tempo inteiro a gente tá reclamando do calor. Mas é isso, né? Ainda estamos em cima, né, do Brasil. Ainda não descemos lá pra baixo. A gente nem sabe se a gente vai descer. A gente já conheceu, né? A parte lá de baixo. Mas vamos ver. Vamos começar a rodar aí pra que a gente, andando, a gente tenha um vento na nossa cara. Você já sabe a nossa técnica, né? E é isso. Para te dar tchau pra Lima. Lima, 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 Lima. É, tu vai parar aqui? Eu vou parar pra ajeitar o volante que eu botei errado. Deixar a maletinha aqui já. O Alessandro, gente, de tanto vocês comentarem, ele ficou viciado em deixar esse volante reto. Ele quer deixar o volante reto a todo custo. Certeza que é assim? A gente vai saber daqui a pouco. A maleta, você pode colocar aí no seu pé? Uhum. Deixa eu colocar o vizinho. Menino do menino. Vamos lá. Pronto? Sobre a cidade de Lima, gente Olha só Muito pacata as casinhas São tudo igual Nada de diferente do Brasil Pra quem queria saber, quem gosta de saber dessas coisas Tudo igual Só os nomes, aqui é ferreteria Isso daqui é loja de material de construção Aqui se chama ferreteria Mas tudo igualzinho, tá vendo? Até as casinhas A gente achou as casinhas aqui um pouquinho mais altas só Porque a gente tava no interior E no interior lá Aqui no Brasil as casinhas eram mais baixinhas Aqui as casas são um pouco mais altas Só isso de diferente que a gente achou Tudo igual Ainda parece que a gente tá no Brasil, né? Ainda parece Muita vegetação É As casas são bem parecidas São os nomes mesmo É Só o nome que muda Porque de resto tudo igual Os coisinhas na rua Na rua, na rua? É, na rua não Eu nem estou ali Longe Eu também não quero matar ninguém Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Se inscreva. 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 O caminho que a gente tá fazendo, entendeu? A gente tá descendo com o Paraguai, sentido Uruguai, Argentina, enfim, tamo descendo. E como a gente saiu pelo Mato Grosso do Sul, era o único caminho que a gente tinha, entendeu? A gente tem que atravessar o Paraguai. A gente tá com um pouco de medo, mas a gente tá atravessando. E tamo tentando conhecer alguma coisa pelo caminho. Só que hoje não foi possível. E olha só, pra piorar ainda a situação, a gente tá andando aqui, né? Sentindo um lugarzinho pra gente poder conseguir dormir, já que a gente não conseguiu conhecer nada que a gente queria conhecer hoje. E aí o nosso cabo de embreagem simplesmente arrebentou. O olhar acelerou, ele viu o barulho, tum, e aí ele não tá conseguindo mais passar a embreagem. O pé do embreagem dele tá indo lá no final. Então a gente tá andando aqui sem embreagem. É embreagem, não é? Tamo andando sem embreagem. Ele não pode mudar de margem de forma nenhuma até chegar no posto. Porque é a nossa última alternativa de dormir lá, entendeu? Porque a gente precisa de um posto com Wi-Fi. Pra quem não sabe, a gente tá sem internet aqui porque a gente não conseguiu contratar nenhum pacote. Porque a gente não tem DNI. DNI é identidade, né? Paraguaia, né? A gente tem DNI, identidade brasileira. E daí eles não aceitam. Então assim, tamo na luta aqui, gente. Hoje tá difícil. E a gente ainda vai ter que trocar... Onde a gente vai dormir, que é onde eu vou parar. É, ele vai parar direto. Porque depois ele vai ter que trocar esse cabo de embreagem. Ó. Ali, para ali, ó. Ali na frente, ó. Aí do lado desse vermelhinho aí, ó. Aqui do lado desse vermelho aqui. Isso, isso. Vai, só vai. Nessa ponta aqui, pode ser? Pode ser, vai. Pode ser, vai. Aqui não dá pra passar nada. Não passa nada. Desceu. Ó, deu pra desengatar a lote. Ó. Ó o pé, peraí, peraí. Faz de novo, ó. O cabo de embreagem foi pro Belelé. Por isso que é importante andar sempre com reserva. A gente trouxe um. A gente trouxe, né? Trouxe. Pelo amor de Deus, Alessandra. Sei. Ei, como é que tá aí embaixo? Foi o cabo ou a embreagem? É o cabo de embreagem ou a embreagem mesmo? É o cabo de embreagem. Ah, tá. Então é fácil de resolver. Nunca troquei, mas acredito que é fácil. Tá bom. Tá, pega. A gente... Ai, meu cabelinho. Gente, eu tô adorando esse boné. O Protege do Sol ainda é estiloso. Adorei. Vou explicar pra vocês onde é que a gente tá. A gente parou aqui no Posto Integral. Ó, é um nome diferente, ó. Posto Integral. Combinha tá aqui. E agora temos um trabalho pela frente, que vai ser trocar esse cabo de embreagem se a gente quiser seguir viagem. É... Alê, pensa pelo lado bom. A Kombi tinha que quebrar uma hora no Paraguai, né? Senão ela ia ter história pra contar do Paraguai. Ainda bem que foi no posto que a gente vai dormir, né? É, exato. Foi um pouquinho antes. Aí o Alê falou, cara, vamos andando direto. Aí a gente veio. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Ah, gente, são seis e meia aqui. E o sol tá aqui em cima. Tá demorando muito pra escurecer desde que a gente entrou aqui no Paraguai. E sem contar que o horário é diferente do Brasil, né? Enfim, tudo é novidade pra gente. E agora vai ser novidade trocar um cabo de embreagem também. Porque o Alessandro vai botar a mão na massa. Eu espero muito que ele consiga. Onde tá o cabo de embreagem pra gente poder comparar? Ver se ele tá solto. Ele não pode ter quebrado dentro, não? Não, é o que eu tô pensando. Porque se tá aí ainda, é porque ele deve ter quebrado dentro ali, não é possível? Só que o motor tá muito quente pra mexer. Não, não, não. Eu vou fazer almoço barra janta. Depois a gente faz isso de noite. Porque se não tá mexendo... Olha só o pedal, ele tá mexendo ali, ele vai vendo, vai vindo, olha. O cabo ainda tá aí, né? Só que ele não tá funcionando, né? Não. Será que a embreagem soltou? Hã? A embreagem pode ter soltado? Não, tá tudo preso ali. Meu Deus do céu. Achou ele? Achou ele? Uhum. Nossa Senhora! Caramba! Ele tá com graxa. Era pra ele tá com graxa ou não? Sim. Olha, ele até estourou na tua cara, inclusive. Tem graxa atravessando a tua cara. Eita do céu. Eita do céu. O banho hoje é certo Quero que sim Nem desenrolando nada ainda É, tem que pegar o... O que você quer que pegue? Cuidado com esse negócio sujo de graxa aí, menino O que você quer que pegue? Não é mais fácil tu falar pra mim? Mais fácil É, você complica Eu perguntei Ah, o desengripante tá dentro daquele negócio lá Se você perguntar, você saberia Dentro do negócio laranja Foi você que colocou Não mexe nas suas coisas Então vai ter que pegar o negócio laranja Porque o carro tá dentro lá também Tá o quê? E eu estou sujo Tá Deu? Deixar bem Pra quem não sabe Todas as peças extras A gente colocou aqui dentro Tudo que a gente precisa de extra Pra poder nessa viagem Fora do Brasil Porque a gente tá com medo A gente trouxe aqui Só uma aqui dentro Pra viagem Tem várias outras coisas Da compra Como é que eu abro isso, menino? O quê? Como é que eu abro isso? Assim, ó Vê se tu consegue achar aí Tá Achei vários carros Qual que é? É algum desses dois aqui? Porque tá apagado o nome Você que tem que saber Tem mais um lá Vou trazer também E aí Então Um Você só dá perrengue e a minha cólica volta Ó Tinha mais esse aqui também Mas esse aqui eu acho que é do acelerador Tenho com certeza Só ficou a ponta parecida com o que eu tirei aí Nenhum? Não, não Esse aqui é o Esse aqui é a ponta normal, olha Esse outro aqui é a ponta normal também Esse aqui é o mais próximo Né? É? Não tem mais não, olha Não Brinca comigo não E esse é o coisado Esse é a mesma altura Mesma coisa, né? Viu? Te falei que um dia ele ia ser útil A gente comprou ele e já tem o que? No início da viagem, né? A gente nunca usou Primeira vez usando ele Se reserva aí Estamos desbloqueando um nível, gente Olha, eu nunca tinha trocado um Cabo de embreagem Hoje foi desbloqueado esse nível O que ele vai trocar é agora E aí Então O que ele vai trocar é? E aí 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 Meu cabo já tá metade encaixado Mas eu olhei e fui lá atrás Porque ele acha que não tá encaixando Essa é qual? Essa é qual? 14 E como nada é nessa Kombi É fácil, gente É... Atualizações A gente tem o cabo a trocar Mas não é só, tipo, ter o cabo a trocar E não é só ter o mecânico ali que troca É, tipo, entender o que a Kombi quer pra gente, entendeu? Porque nunca é só trocar O agora, temos tudo aqui Nossa disposição, ferramenta, peça extra Bonitinho, olha só, no disposto Só que acontece Ela quebrou, o cabo de acelerador quebrou O cabo de acelerador, ó O cabo de embreagem quebrou E aí Acelerado, hein, moço E aí Como se não bastasse Prendeu lá dentro a pontinha E não quer soltar Então, assim, a gente precisa tirar essa pontinha E soltar Pra poder trocar Então, assim, nunca é fácil Nunca é só trocar Entendeu? Sempre tem uma prova por trás De tudo que essa Kombi aqui Põe pra gente E aí, olha só, tá lá, ó Que aqui até que foi tudo bem Só que lá atrás Tá travado o negócio E aí, tamo aí, ó Na missão Pensou em alguma coisa? Não é nada Nada? Uma hora depois E o causador do problema é isso aqui Ó, ele tirou de lá, ó Lá de baixo Ele tirou De lá de baixo É... Ele tá entupido aqui, ó Não sei se é terra Enfim, a gente não sabe E aí a gente tem que enfiar o cabo aqui Só que ele tá entupido Por isso que não tá entrando Entendeu? Aí vamos ver O que que... Não consegui fazer Tô pensando em... Enfiar um negócio fino aqui E até sair pro outro lado Aí, ó Foi Viu? Tenta enfiar assim O cabo lá Isso aqui Você tenta fazer Essa mesma coisa Você vê que esse cabo aqui Você faz ali E depois só coloca no lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando quiser pode falar Está segurado Passou? Passou Eu vou parafusar de novo aqui Vê se não puxou aí que eu mexi aqui Está puxando? Está certinho, né? Tá Mas espera aí, ó É para deixar em qual altura aqui? Oi? É para deixar em qual altura aqui? Pode ir, pode ir Pode ir para o tam? Não pode ir para o tamo Não dá Não dá Só sai Por favor Vamos lá Pelo visto aqui, gente, o posto é o lugar de quebrar o caminhoneiro lá de baixo também Rindo da desgraçada, parei Fala! Tá! Vim trazer mais notícias na nossa Kombi Vovô, eu tô apertando aqui, olha lá, se vai ficar mais duro Tá! Ih, a gente ainda tá testando O que que eu faço? Eu aperto? Peraí, não aperta não Tá! O pôr do sol já foi, gente, a gente achou que ia ser rapidinho, mas não, o Kombi nunca é rápido Tá bem mais duro, filho! Você queria isso? Não Você queria mais duro, é isso? Não Tu quer mais duro, é isso? Deixa eu ver Eu acho que tá muito duro agora Estourou de novo Enfim, gente, essa é a nossa vida Olha que bonito que foi o pôr do sol, ó Lindo, né? E a gente aqui tá baiando Não, 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 não Se existe um cara cansado, sou eu Eu acho que a gente cansa mais pelo calor, porque o chão tava quente, o tempo tava, o clima tava quente, tava tudo quente Mas dica pro público, conseguimos resolver? Não Pra variar Aqui, a Alessandra tá tomando energético, Lala tá tomando energético, pra gente começar o segundo round Que até agora nada feito Qual vai ser o segundo round? Acho que é dormir, né? Não É pesquisar na internet soluções Eu tô falando dessa forma esquisita, porque eu tô comendo gelo Gente, tá muito quente aqui Eu não sei como O povo aguenta Enfim Não conseguimos resolver O negócio não é de jeito nenhum Eu queria Dar um recado pros fabricantes de peças automotivas Mano Se você fabrica uma peça De carro, qualquer coisa E tá escrito lá no manual Sei lá se tem manual, mas eu acho que tem, né? 8 centímetros Faz 8 centímetros Não inventar pra fazer menos 2 centímetros Que não vai fazer a diferença Porque faz Por quê? Esse cabo aí de embreagem Vem faltando 2 centímetros Não encaixa O nosso outro cabo de acelerador lá Um tempão, primeira vez que teve perrengue com a Kombi Ele também veio menor do que era pra ser E assim Faz diferença, gente A gente passa perrengue por causa disso Não adianta a gente ir lá Comprar a peça pra ter remanescente Pra ter extra, né? Pra poder se virar no perrengue Se o fabricante da peça faz a peça menor do que tem que ser Gente, pelo amor de Deus Já é a segunda vez que isso acontece Não me faz perder a paciência, cara Não é possível A gente tá aqui Desde a hora que tipo O sol tava raiando 6 da hora da tarde E agora são 10 horas da noite E nada feito Ainda bem que aqui no postinho Eu dava pra tomar banho Tomar um banho Tão tomando energético Vamos começar a pesquisar agora Formas de emendar um negócio Que é de aço Que eu não sei como é que a gente vai fazer isso Eu não sei se dá pra soldar Porque aparentemente se... Talvez daria pra aumentar o parafuso Vai ter que cortar e soldar Mas eu não sei se ele vai conseguir soldar O cabo de aço certinho ali no parafuso A ponto de que... Fique bem firme, né? E eu não sei se esse mecânico aqui tem uma máquina de soldar Que possa ajudar a gente com isso, né? Eu nem sei se tem mecânico aqui Eu li aqui no Wi-Fi Que tem um tal de oficina ultra Mas é tipo o login do Wi-Fi Eu não sei se é uma oficina, oficina Eu não sei ali É, a gente vai ter que dar um pulinho amanhã Eu vou tentar resolver assim A gambiarra aqui Se não der certo A gente vai ter que procurar outra coisa É Ou dá pra andar toda a vida sem embreagem? Não, né? Não A gente chegou até aqui sem É, mas eu tinha engatado a terceira E a embreagem não passava mais Se eu tivesse que engatar primeiro de novo Já era, a gente ficava no mesmo lugar Ali Hum, eu já vi, ó Gente, e aquele negócio Vem cá, amor Tem um negócio, não tem que Você pode pegar E aí tipo, botar um arame amarrado, né? Na embreagem Aí quando você quiser passar a embreagem Eu puxo pra você Ou, entendeu? Aí eu vou puxando Não tem um negócio desse? É muito pesado Mas eu faço força Mas eu faço força Não dá, não dá Quem der se fosse assim Enfim, gente Estamos aqui, ó Aqui tirar o zoom pra vocês verem Na despreza Combinha tá aqui Já escureceu um breu pra lá, ó Não vai ver nada Eu acho que a gente vai dormir, né? Pesquisar opções de gambiar e dormir É, eu vou pesquisar bem aí Mas eu acredito que Não tem muito jeito, não Nossa, amor, animador isso Não tem muito jeito, não tem muito jeito Eu vou botar pra secar aqui no arzinho Pra secar? Pra secar o caldo Era pra esfriar Esfriar também Meu amor, o que a gente vai fazer da nossa vida? E a gente fica preso no Paraguai pra sempre Como é que faz? Como é que vive? Eu sei que... Eu acho que mais a gente tem pra achar uma... Ficar de embriagem não Deixa o cara da próxima vez mandar faltando 4 centímetros Passando aqui só pra encerrar esse vlog pra vocês, gente A gente tá morto A gente ficou até pesquisando um pouco A gente conseguiu a senha de Wi-Fi aqui Que funciona Porque o primeiro que a gente tinha pego não tava funcionando E a senha do Wi-Fi é oficina Então eu espero que tenha oficina aqui do lado Pra gente tentar A senha do Wi-Fi não O nome do Wi-Fi é oficina É, é isso, é isso E aí, tipo, se tem o nome de oficina É porque deve ter uma oficina aqui perto Infelizmente, nem toda oficina também trabalha com solda Então a gente tá na expectativa super de achar essa oficina Que dessa oficina ter solda, né? Se tiver uma oficina, de fato, porque tá tudo escuro A gente não sabe A única coisa que a gente tá seguindo é pelos nomes dos Wi-Fi que tem aqui Daí tem um Wi-Fi falando que é oficina Oficina Ultra Então espero que seja Ultra e espero que tenha mesmo Tenha tudo Gente, é isso É, a gente... Vocês viram que a gente tá tentando fazer um rolê, tipo, andar o Paraguai de ponta a ponta A gente saiu, tipo, lá no Mato Grosso do Sul E tamo tentando sair na outra ponta do Paraguai Tentando pegar as partes mais tranquilas, mais seguras, porque, né? Não queremos ser assaltados nem nada E o pessoal botou muito medo na gente Até então tava super tranquilo Só que a Kombi hoje resolveu dar esse problema E a gente não conseguiu consertar de jeito nenhum Assim, pensando pelo lado positivo Bom que a gente tava próximo do posto e realmente deu pra chegar Senão a gente ia parar no meio da rua e tava ferrado Porque, assim, eu passei da primeira, eu tava de primeira quando deu o estouro Eu joguei direto pra terceira e fui Hum, por isso você tava com aquela cara que tinha aprontado? Porque tu não sabe se ia dar certo? Não, não, eu passei a terceira pra gente seguir Porque senão... Não ia dar, entendi Verdade, entendeu? Ele fez uma cara, gente É que eu conheço a cara dele A segunda travou, sabe? Ela não da toa Eu joguei pra terceira Não, mas tu fez aquela cara de menino De menino que apronta, sabe? Aí eu falei... Aí eu olhei... Não, eu sei que não foi eu Não, eu sei que não foi eu Não, eu sei que não foi eu Mas ele fez aquela cara de... Sabe o que ele... Ele tem uma cara que quando ele faz besteira Que ele faz na hora Aí, tipo, eu perguntei o que que foi Ele não falou Aí ele pegou e fez... Aí eu olhei e falei, você fez merda Enfim, mas deu pra chegar aqui, entendeu? Hoje, gente, a gente tá muito cansada Aqui no vídeo não aparece tanto, entendeu? Porque, tipo, a gente pegou, botou Gravou algumas coisas Aqui não dá pra gravar tudo Porque a gente tava trabalhando Então, assim, mas foi muito cansativo E hoje, inclusive, eu botei até pra... Eu fui pra trabalhar Você não pode falar que eu não trabalhei Porque meu cabelo tinha tanta graça Que eu até perdi uma parte do meu cabelo O Alê teve que me ajudar na hora do banho lá arrancar Porque o negócio foi feio Tava graça pura, tudo grudado Tá tudo grudado, gente Graça na cara Graça nas costas Graça em tudo Hoje eu me feio de baracom Vocês não podem falar que eu não ajudei ele hoje, não, hein, gente Então, assim E fiz miojo de janta ainda Entendeu? Olha só Tô a Masterchef hoje, amor Tá É verdade Só as quentei água Isso aí É uma evolução, né? É uma evolução Não dá pra queimar água, eu acho, né? Não dá pra queimar água Enfim, gente A gente espera que vocês tenham gostado do vlog de hoje Vamos tentar, tipo, resolver isso Pra poder sair daqui Mas é isso, cara A gente tá morto Amanhã a gente tenta de novo Vamos dormir pra esquecer o problema O Alain já tá aqui, ó Quase indo, entendeu? E é isso Um beijo, beijo Até o próximo vlog Tchau, tchau E, ó Deixa dicas nos comentários Qualquer coisa A gente tá aceitando qualquer coisa Pra ver uma solução pra esse problema Porque Não queremos ficar preso aqui no posto pra sempre É isso É isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau